Bem vindos com a Luna Cozinha e hoje gente vou fazer um banoque delicioso gente é uma torta que eu adoro, gente vocês vão ver como é fácil, prático fazer antes disso aquele joinha para fortalecer, quem não é inscrito se inscreva no canal vai lá também me seguir lá no Instagram, tá bom pessoal? e vem comigo que eu vou fazer agora essa torta muito fácil de biscoito, gente, ou volacha, né? Maisena aqui eu vou utilizar manteiga, doce de leite, banana e chantilly que o chantilly está na geladeira, tá gente? Gelando então primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos triturar o biscoito olha, está bem trituradinho, tá vendo? Eu triturei no mix quem não tiver mix, gente, pode triturar no liquidificador, tá? Que dá super certo eu vou pegar a manteiga, vou derreter no micro-ondas para a gente fazer a nossa massa gente, agora vamos utilizar a manteiga derretida para a gente fazer a base da torta e vamos misturar bem, tá? Misturar bem misturadinho mesmo até agregar bem a manteiga junto com o biscoito bem batidinho vamos lá olha, agora, depois de bem misturadinho, ficou bem amanteigado, tá vendo? a gente vai fazer agora a base para a nossa torta vocês podem usar uma forma assim de fundo falso ou pode fazer até mesmo, gente, numa travessa então, eu vou utilizar essa forminha aqui, tá bom? Então vamos lá vamos fazer a base, ó chuchar bastante, gente bota bastante, fica bem bonito e eu gosto que esse biscoito, gente, fique bem grossinho vamos fazer assim depois, gente, a gente pode utilizar a mão mesmo, tá? então a gente vai apertando assim, ó agora a gente vai colocar aqui assim em volta pra gente fazer a base de volta, olha vai apertando assim, vai virando vai colocando mais biscoitos, gente, ó tá vendo? Mais a farofinha gente, isso aqui vai ficar uma delícia é uma torta muito prática de fazer não vai ao forno muito saborosa mesmo, gente uma torta que eu amo fazer olha, depois de amassar e ficar bem firminha assim, gente, ó bem amassadinha mesmo bem firminha aperta bem agora a gente vai colocar o doce de leite olha, que delícia vamos colocar todo o doce de leite, gente essa torta é maravilhosa olha, agora é só espalhar, gente, ó esse doce de leite, gente eu fiz na panela de pressão, tá? eu botei na pressão por 40 minutos assim que pegar a pressão conta 40 minutos esse doce de leite, gente fica perfeito, tá? ou vocês podem comprar também o doce de leite já pronto agora vamos picar a banana em rodelinhas aqui eu tô utilizando de 5 a 6 bananas, gente depende muito da do tamanho da banana que vocês forem usar, tá? aqui eu tô usando a banana prata mas pode ser a nanica também olha, como eu adoro uma banana, eu cortei mais ou menos essas espessuras, assim agora a gente vai arrumar, gente bem bonitinha uma do ladinho da outra fica bem saboroso agora vamos colocar um pouquinho de canela pra dar aquele toque especial antes da gente colocar o chantilly agora eu vou levar a geladeira enquanto isso, gente a gente vai bater o chantilly vocês podem também, gente além de bater esse chantilly podem também fazer uma ganache, tá? ou comprar até o chantilly já batido já prontinho esses de supermercado que é bem até prático, né? então mas eu vou colocar aqui e vou bater na batedeira rapidinho a gente faz isso, gente olha é bem prático bater o chantilly bater até ficar nessa consistência, tá? olha agora, gente é só a gente espalhar em cima da torta vocês vão ver que delícia, gente olha essa torta é magnífica muito gostosa muito linda gente é sucesso na casa de vocês olha que esplendorosa que fica olha, gente vocês podem dar um charminho nela também, tá? pegar a colher e fazer assim, ó que ela fica assim pra cima olha que lindinha que fica, ó vai fazendo assim volta tá vendo? que lindinha que fica fica um charmosíssima essa torta olha um pouquinho de canela, gente pra ela ficar bem bonita vamos salpicar a canela em pó que dá um cheiro um charme nessa torta maravilhosa, ó não precisa colocar muito, tá? isso aqui é a gosto agora, gente vamos deixar pelo menos uns 20 minutos na geladeira pra ficar mais geladinha e já já a gente vai cortar essa torta maravilhosa olha, gente que pedaço lindo e bem generoso dessa torta olha que magnífico, gente essa torta aqui, gente é um pecado de tão saborosa que é olha gente, espero que todos vocês tenham gostado mesmo desta minha torta banoffee que ficou magnífica gente sucesso na casa de vocês façam, viu? olha eu vou ficar aqui agora degustando esse delicioso pedaço dessa torta muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, gente muito obrigado mesmo beijos a todos e até a próxima receitinha, ó joinha que essa torta aqui merece, gente olha que delícia muito bom tudo e que vocês mais de ficam